Olá, bem-vindos ao site Tendência. Tô aqui na entrada da cidade pra falar pra ti que tá chegando pra curtir o carnaval, pra curtir uma praia. Nosso carnaval aqui da cidade começa amanhã, dia 21. E a programação pra essa sexta é da Beira Mar, aqui dentro da Amandaí, às 22 horas, DJ Carioca fazendo um som e à meia-noite a banda VIP. No sábado, dia 22, às 19 horas tem o Grupo Relax, às 20 horas Bernardo Fontes e Banda, 21 e 30 tem Léo Paim, às 23 horas, às 23 horas tem DJ Letícia Sartoreto e meia-noite e 30, Morenão do Forró. Domingo, dia 23, às 19 tem desfile da Escola de Samba do Soares, de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul, às 20 horas tem desfile da Escola de Samba de Restinga, 22 horas DJ Carioca e à meia-noite Grupo Arrastão. Dia 24, na segunda, DJ Carioca, às 22 e meia-noite Banda VIP. No centrinho aqui de Nova Tramandaí, na sexta-feira, dia 21, a DJ Laux, às 22 horas e meia-noite, o Morenão do Forró, às 22 horas de sábado, DJ Carioca e meia-noite Banda VIP. Domingo, dia 23, às 22, DJ Laux e à meia-noite a Banda Mil, 24 do 2, da segunda, 22 horas DJ Laux e meia-noite Banda Metro. Agora, o centrinho de Oasis, dia 21, sexta-feira, às 23 e 30, a Banda Mil, 23, domingo, às 23 horas, Banda Metro e dia 24, segunda-feira, a Banda Mil. Bom, as atrações para a cidade são essas, lembrando que todos os eventos são gratuitos e a cidade conta com o monitoramento da Brigada Militar e da Guarda Municipal. Em Mar e Luz e no Guia Corrente, ali em Bé, vai estar rolando o Carnaval sexta, sábado e domingo. Se tiver interessado, cola lá! O Carnaval de Balneário Pinhal começa amanhã, sexta-feira, vai até segunda e no domingo a gente vai estar lá para fazer a cobertura do evento, mostrar o desfile das escolas de samba e outras atrações. Bom, se quiser cola lá no domingo, o Carnaval vai rolar no Osso da Baleia, no Balneário Pinhal. As dicas para o nosso Carnaval do Finde são essas. Lembrando sempre de conscientizar o pessoal aí, levar uma sacolinha para não espalhar lixo no chão, evite usar canudos e copos plásticos e é isso. Bom Carnaval para todo mundo, até semana que vem. Beijo!